Olá, sou Maria Inês Henriques, tenho 26 anos e estou em Engenharia Química na FCT. Estou há um ano na Mercer e já participei num projeto chamado EORPS, que foi criado pela equipa de ITC de Irlanda, onde tinha como objetivo calcular as pensões dos nossos membros, todos os nossos clientes, de modo a podermos validar o que tinha na nossa plataforma de gestão. No início de setembro, passei para a equipa principal de ITC de Irlanda, onde tenho como principal objetivo, justamente com a minha equipa, a criação de Statements, onde calcamos as pensões dos nossos membros, de acordo com os seus benefícios. A experiência tem sido super desafiante, motivadora e espetacular.